Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Conobato da Guimera aqui, quem fala com vocês é o Lucas Nós estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série GTA V Uber, motorista por aplicativo Bom galera, essa semana eu resolvi fazer um pouco diferente aqui no canal Que está trazendo um segundo vídeo trabalhando como motorista de Uber, beleza? Visto que o feedback do último vídeo foi muito bom, então é claro, estou trazendo mais um episódio para vocês nessa semana E dessa vez aqui nós estamos com a Paraty G3 aqui, da Volkswagen, muito top mesmo Na cor vermelha, um vermelho assim, bem chamativo, bem bacana, bem claro, bem amarro nesse vermelho Eu falei que os carros da Fiat assentam mais na cor vermelha, mas cara, essa Paraty aqui ficou top demais nessa cor hein galera Vai vendo, ó, ela está aqui com esses rodados aqui ó, muito top, muito bacana, está rebaixadinha E ainda tem um som aqui no porta-malas hein cara Ó, já pensou a gente usar esse som aqui durante a viagem e estremecer a cabeça do passageiro? Cara, vamos estar entrando dentro dela para a gente abrir o porta-malas Para a gente dar uma olhada nesse som Ó, vocês conferem aqui comigo Deixa eu abrir o porta-malas aqui Ó, não, aqui abre a porta Olha o porta-malas aí galera Top Vamos dar uma olhada nesse som mais de perto Ó, rapaz, eu pensei que tinha só esses alto-falantes ali Esses alto-falantes são de que? Easy, véi Aqui tem umas cornetas, mané Ó, só tem como ver mesmo quando a gente abre, né Porque se tivesse fechado aqui não teria como a gente ver Ó, tem cinco cornetas aqui, mané Olha só Imagina o estrondo que isso não deve fazer hein galera Olha só que top Bom, seguinte Bora então estar entrando dentro da nossa Paraty Para a gente iniciar aqui a nossa viagem como motorista de Uber, beleza? Vamos só fechar aquele porta-malas ali atrás Já fechei Bom, vou ter que ajeitar a câmera aqui né cara Ó, assim está bacana A gente tem a visualização inteira aqui ó Esse som ali não vai atrapalhar os passageiros Deixa eu ver como é que a gente sai daqui Dá para sair de ré, né meu querido? Bora sair de ré então É, só que o cara quando ele vai dar ré Não tem como ele ver nada aqui atrás ó Eles estão conseguindo sair de boa Ó, os retrovisores dela aqui é funcional cara Isso é muito bacana ó Já vamos estar ligando aqui o nosso aplicativo Para a gente fazer a nossa primeira corrida do dia de hoje, beleza? Temos um passageiro aqui a 200 metros, então bora lá na nossa Paraty É aqui na favela galera Top hein É aqui ó É o nosso passageiro Vai entrar aqui com a gente na nossa Paraty Pai, essa Paraty tá top demais hein O velocímetro dela aqui né cara Junto com o painel tá funcional ó Tá vendo as setas ali? Ó, a gente tá parado aqui ó Que isso cara? Que isso véi? Que bagulho doido é esse? Moleque Confusão entre passageiro hein O que que a gente faz agora? Tem Briga generalizada agora A gente tem que esperar aqui né Porque a gente tem que aguardar quem vai entrar Aí ó Rapaz, aqui direitos iguais mesmo hein Nossa véi Olha isso galera Coro comendo ali ó Ó, a mulher também não é de bobeira não Fih, aí ó Ó, ó Ó os ganchos dela Isso aí mano, vamos ver Aposto 10 contos no vencedor Vai Eita, na brava também ó Ó, ó, ó O maluco tá quase caindo já hein Ó, ó Que isso mané Moleque Dia já começou movimentado aqui na Uber hein Ó Eita A mulher foi nalcauteada Ele também foi nalcauteado E no final das contas a gente saiu no prejuízo né Porque ninguém vai pegar aí o nosso Uber Tá saindo aqui devagar Daqui a pouco a ambulância vai tá chegando ali Cara Primeira viagem já cancelada Já começou maravilhoso a parada aqui né não Vamo lá Tá ligando o aplicativo aqui novamente Temos mais um passageiro ali Então vamos novamente fazer a A volta aqui Vamo lá Cadê o nosso passageiro? Cadê o pessoal que vai entrar na Na Paraty? Ah Ele não quer que a gente vá entrar ali dentro não né cara Não tem nem condição um bagulho desse Ah Cancela Vamo de novo E bora Vamo para o próximo né cara Tá complicado a gente fazer uma primeira viagem aqui hoje hein galera Mano O dia aqui tá ruim Sexta-feira né cara Nem na sexta-feira tá assim Realmente é muito complicado Bora vambora Cadê o passageiro cara? Ali ó Nosso passageiro tá vindo ali Bora que a gente não pode ficar estacionado aqui muito tempo não ó Bora aí cara Com a moça né Eu espero que não dê confusão de novo cara Igual aconteceu lá Ó Beleza Primeira viagem aqui são 2km e 20km Vai ter que só dar uma rezinha aqui né Carro rebaixado cara Uma merda Eu espero que nessa parte aqui Onde a gente vai fazer a corrida Não tenha tantos quebra-moda Porque se tiver Vai ser muito complicado Simbora então galera Pra fazermos aí a primeira viagem do dia de hoje Eu não vou lá Vamos encontrar na próxima vez O pé se tinha dado uma enlouquecida aqui Eu achei que tinha pegado o caminho errado né Bom já corremos aí metade do trajeto né Eita mano Eita mano lombada agora Como é que fica Será que vai arrastar o fundo? Vai né Tem jeito ó Ó Ó Arrastou não cara Maneiro Rapaz A roubada daqui pelo menos não arrasta né Porque também Lado mais baixo do carro tá traseiro Querendo ou não Lado da frente aqui né Tá bem mais alto que lá atrás Cara acho que vão passar esses caras aqui Bora Vamos agora 900 metros pra gente chegar ao destino do passageiro E luto ainda pra gente ganhar uma gorjeta né Eita passageira Calma aí Tá usando o cinto não Era pra ter colocado o cinto Bora 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 Com esse carrinho aí cara Vai ou não vai Ele não vai eu vou Adios Esse caminhão tá jogando aqui na cidade é brincadeira não hein cara Beleza chegamos ao destino aqui Tivemos a avaliação aí ó 4.9 Faturamos 37 prata com 4 de gorjeta Bacana hein Vamos lá pegar o próximo passageiro já é logo ali na frente né galera Muito top a nossa paraty véi Olha só isso Esse som ali atrás A pena que não dá pra gente escutar né cara Que é contra as regras é a gente trabalhar com som alto Acabamos de ganhar em quase um 5.0 cara Eu acho que é isso mesmo Eu acho que a gente tem que procurar Chegar o mais rápido possível Né pra buscar o passageiro e também pra completar as viagens Obrigado Ó Próximo viagem você conhece o carinha aqui Ah ele vai aqui na frente comigo também ó Ninguém lá atrás não achando que eu tô Vou ligar o som Ó Corrida aqui agora é 2.79 Vai meu amigo Tá de sacanagem Bora lá então Tá fazendo mais essa corrida aí Será que aqui a gente consegue a avaliação 5.0 Eu espero que sim ó Nossa paraty que top Passar aqui né mano Deixa eu ver onde é a localização dele Caraca meu irmão Vamos passar praticamente dentro da favela Bora acelerar O semáforo aqui Esse horário do dia ele não ajuda muito Eu já notei Quando chega uma certa parte do dia O semáforo meio que dá uma confusão aqui cara Um bagulho de louco mesmo Top de introduzor funcionário ó Consegue ver daqui ó Carinha cara Opa Caixa de marcha deu uma travada aqui cara Agora arrastou o fogo cara E agora vai Não foi que bom Tendo agora 1.50 km Já tirei o dele ainda Ele jogou em cima É pessoal aqui a gente vai ter que esperar mesmo Vamos feitar pelo menos o semáforo aqui Vai virar aqui Vai virar aqui este dia Bom temos 2 minutos para poder chegar no destino da passageira Bom temos 2 minutos para poder chegar no destino da passageira Eita Que isso véi Pô nem tinha visto isso ali Acabei chapando né Beleza já consertamos aqui Bora continuar 660 km Esse é tudo na hora certinho Mas esses 1 minuto ali hein Tem que ter essa gorjeta aí também Uai meu querido Bora bora Temos tempo a perder não Bora Como eu disse para vocês A gente está passando uma parte aqui da favela Próxima linha no trem Ainda bem que não tem que passar nenhum trem agora Beleza é aqui Vem bora É ali do outro lado né Vamos estacionar certinho Para ver se a gente agora consegue a avaliação aí Tão sonhada assim Querem ver Aqui é o destino aqui do carinha Ele me deu um 4,8 E a corrida aqui deu 41 Com mais 7 reais Deu 48 no total né Bom Hoje já fizemos aqui duas corridas Na nossa série de Uber Tivemos aquela grande confusão lá atrás Vocês viram o resultado aí como foi E eu claro preciso descansar Né meus amigos Então vou para casa Dou aquela relaxada de boa Vou pegar aqui o caminho mais curto Até chegar em casa E vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal E é claro Eu aguardo vocês aí Para o próximo Se você tem uma dica Uma sugestão De um carro top aí Que vocês querem ver Aqui É só deixar aqui abaixo No campo dos comentários Que em breve Eu vou estar trazendo Beleza E também comente aqui Se você quer ver Dois vídeos por semana GTA 5 Uber Aqui no canal Tá Que eu consigo Estar postando para vocês Beleza Caso não A gente consegue Caso não A gente vai continuar Estar trazendo um vídeo Mesmo Apenas Beleza Então é isso Pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau